Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então continuar aqui com a nossa aula de resolução, ainda pensando nas nossas atividades iniciais, que estavam ali em torno das trilhas do positivo. Lembrando que se você não teve acesso por algum motivo, o material vai estar disponível para você também, tá bem? Então vamos aqui para a primeira questão. Temos aqui a assinale as alternativas corretas. São apresentadas algumas estruturas, algumas frases e logo em seguida há uma análise sobre algum termo dessas orações. Então é importante a gente verificar cada uma delas. Veja só a alternativa A. Em aqueles famosos atores da novela foram entrevistados na TV, aqueles famosos atores da novela constituem o sujeito e atores é o núcleo. Então vamos observar aqui. Quem foi entrevistado na TV? Aqueles famosos atores de novela. Ponto. Então a gente sabe que aqueles famosos atores é o nosso sujeito. Em seguida diz que atores é o núcleo. Perfeito. Atores é o núcleo, não é? Aqueles, pronome demonstrativo, que se relaciona com o núcleo. Famosos aqui, adjetivo. Da novela também uma locução adjetiva que se relaciona com o núcleo, que é atores. Então aqui a letra A nós temos como correta. Letra B. Em os alunos viram o resultado da prova? Viram o resultado da prova é o predicado. E resultado é o núcleo do predicado. Observe. Tranquilo em relação à primeira informação. Porque quem viu o resultado da prova? Os alunos. Identifiquei o sujeito que me restou foi o predicado. Viram o resultado da prova. Perfeito. Isso aqui. No entanto, vamos observar se o núcleo é de fato o resultado. E a gente já sabe que não. Porque se eu estou falando de predicado e compreendendo aqui o predicado verbal, o núcleo precisa ser o verbo. Então é o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Portanto, essa alternativa não é a correta. Em ouvimos um ruído no quintal, o sujeito é ruído. Não. Na verdade, é o núcleo do sintagma nominal que funciona como complemento do verbo. O nosso sujeito, ele está oculto. Então aqui diz respeito a nós. Ponto. Não está correta. Letra D. Em foram ao supermercado José e João, foram é o núcleo do predicado. Perfeito. José e João, o nosso sujeito, foram ao supermercado predicado. E o verbo, então, constitui aí o núcleo. Tranquilo. Letra E. Inventou toda noite, o sujeito é inexistente. Inventou toda noite, é o predicado. Lembra aqui que o nosso sujeito inexistente, ele acontece, por exemplo, quando nós temos um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Temos aí outra classificação também para esse sujeito, que é a oração sem sujeito. Portanto, nós temos também essa letra E como a correta. Beleza? Vamos para mais uma atividade. Aqui pede que a gente faça a relação de uma coluna com a outra. E é importante, então, nós recapitularmos os conceitos, não é? Do que é um verbo intransitivo e o que é um verbo transitivo. Vamos, então, recordar aqui. O verbo transitivo é aquele que exige um complemento para ter o seu sentido completo. Por exemplo, eu não poderia dizer, né? Chegar aqui do nada com vocês e dizer assim, eu fiz. Você certamente ia olhar para mim e dizer assim, mas professor, o senhor fez o quê? Pronto, você entendeu, então, o conceito de verbo transitivo. Transitivo é aquele que precisa de um complemento para poder ter o seu sentido completo. Por outro lado, o nosso verbo intransitivo, ele tem o seu sentido em si. Ele não precisa de nenhuma outra informação para fazer sentido. Então, observe o exemplo. Eu preciso de alguma outra informação, gente, para esse verbo que é andar ter o seu sentido completo? Não. O significado dele está nele mesmo. Agora, eu poderia muito bem dizer, ela andou rapidamente. Professor, não é complemento? Depende. Lembre-se lá do que nós conversamos sobre o complemento obrigatório e o complemento circunstancial. Quando eu tenho um complemento circunstancial, ele não é obrigatório. Por quê? Porque o rapidamente, ele está apenas informando uma situação de modo. Foi o modo como a Joana andou. Por outro lado, em relação ao verbo fazer, que nós tratamos lá no verbo transitivo, eu preciso do complemento e ele é, então, um complemento obrigatório. Se esse verbo, né, estiver sozinho, ele não vai ser, ele não vai ter sentido. O verbo intransitivo, sim, sozinho, vai ter o seu sentido completo. Pedro morreu. Lamento, né? Pedro morreu. Pronto. Eu não preciso de nenhuma outra informação aqui para esse verbo ter sentido. Se ele morreu ontem, hoje, com tosse, sem tosse, não importa, né? Nesse sentido da nossa estrutura da oração. Essas informações aí são adicionais e, portanto, circunstanciais. Não são complementos obrigatórios. Compreendendo esses dois conceitos, vamos analisar aqui as frases e aí fazendo as relações. A frase de número 1. O pai chamou o médico para atendê-lo. O nosso verbo destacado é o verbo chamar. Observe, quem chama, chama alguém. Está aqui. O médico. Quem foi chamado? O médico. Portanto, o nosso verbo, ele é um verbo transitivo. Eu não poderia dizer aqui que o pai chamou, simplesmente. Porque você ia se perguntar, chamou quem? Tranquilo? Veja, próxima oração. Conheci um restaurante muito bom. Quem conhece, conhece algo. Não poderia, mais uma vez, chegar e dizer conheci, simplesmente. Porque você precisaria de algo para completar o sentido do verbo. Portanto, nós temos também aqui um verbo transitivo. O diretor confia em seus assessores. Quem confia, confia em alguém. Em alguma coisa. Portanto, nosso verbo também transitivo. Porque ele está exigindo um complemento para ter sentido completo. O professor precisa de ajuda. Quem precisa, precisa de... Pronto. Então, aqui a gente verifica que o nosso verbo também é um verbo transitivo. Próxima. Marina canta muito bem. Lembra do verbo andar que eu falei há pouco? Lá eu disse que a Joana tinha andado rapidamente. E eu disse que rapidamente foi o modo como a Joana andou. E que esse modo, ele não precisa aparecer na oração. A mesma coisa nós temos aqui nessa. Marina cantou muito bem. Cantou. Canta, né? Na verdade. Que é canta. O verbo cantar, nesse contexto, ele não está exigindo de você nenhum complemento. O que eu tenho aqui são informações de modo, que é bem, não é? E de intensidade, que é muito. Então, aqui eu estou apenas inserindo as circunstâncias com que a Marina canta. Portanto, se eu não tenho complemento obrigatório, meu verbo, ele é um verbo intransitivo. Não desobedeça as regras do campeonato. Quem desobedece, obedece a... Olha a presença da preposição quando a gente faz a pergunta para o verbo. Quem obedece, obedece a... Logo, quem desobedece, também desobedece a... Por isso que nós temos aqui o A, né? O AS com o acento indicativo de crase. Por quê? A preposição mais o artigo. Se eu tenho um complemento obrigatório, o meu verbo, portanto, ele é um verbo transitivo. O antivírus atualiza semanalmente. Nossa última oração aqui. Quem atualiza, atualiza. Nesse contexto, tá? Nesse contexto. Eu atualizei as tarefas. Opa! É um contexto completamente diferente desse. Lembre-se, você tem que entender que vai analisar o verbo a partir da estrutura que é apresentada para você. Eu não posso dizer que o meu verbo, ele tem uma transitividade fixa. Se lembra aí que nós realizamos atividades em sala de aula e conversamos bastante também sobre esse ponto da transitividade verbal. O meu verbo, ele não tem transitividade fixa. Para dizer se ele é transitivo ou intransitivo, eu preciso observar o contexto em que ele está empregado. Nesse caso, semanalmente, é um advérbio de tempo. Tá bem? De tempo. Então, o verbo, ele atualizar, né? Aqui não pede nenhum complemento. É diferente da estrutura, eu atualizei as tarefas. Nesse sentido, as tarefas seriam complemento do verbo e aí ele seria transitivo. Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Observe ali. É uma frase... São três orações, na verdade, né? Vim, vi e venci. Por que que são três orações, gente? Porque nós temos três verbos. E cada verbo constitui uma oração. Portanto, eu tenho um período composto. Uma oração, vim. Segunda oração, vi. Terceira oração, venci. Nessas frases, os verbos são respectivamente ponto. Olha, como eu disse anteriormente, eu preciso analisar o contexto em que o verbo está inserido. Se eu tenho somente aquela estrutura, eu não posso aqui fantasiar e dizer, mas eu vim de onde? Mas eu vi o quê? Mas eu venci o quê? Isso não interessa para a gente, tá? Não nesse momento. Eu estou analisando a estrutura que está sendo apresentada para mim. Então, se ali eu não tenho complemento para esses verbos, eu tenho que compreender, então, que todos eles são intransitivos. Vamos, então, observar aqui que a letra A é a alternativa correta em relação a essa questão. Beleza? Vamos para a próxima. Choveu muito semana passada. Quero um sorvete. Respondi a todas as questões da prova. Gostamos de filmes de ação. Estamos trabalhando transitividade verbal, portanto, compreendendo se o verbo, a depender do contexto em que ele aparece, a partir da estrutura que ele aparece, se ele é transitivo ou intransitivo. Não vou colocar na lousa, eu acho que a gente consegue resolver, né? Essas questões aqui mesmo. Choveu. Nós temos um verbo que apresenta um fenômeno da natureza, portanto, ele é intransitivo. O que nós temos aqui, após ele, são situações, questões de tempo. Tempo. Tempo e intensidade. Isso mesmo. A segunda oração eu tenho, quero um sorvete. Quem quer, quer alguma coisa. Portanto, o verbo transitivo. Vamos ver aqui quais são as alternativas que apresentam já verbo intransitivo e verbo transitivo. Intransitivo e transitivo, até o momento, podemos ter a letra A e a letra A. Na verdade, a gente só vai ter a letra A aqui como alternativa, mas vamos ver as demais. Quem responde, responde alguma coisa. Verbo transitivo, então. E quem gosta, desculpa, gosta também de alguma coisa. Verbo transitivo. Nossa alternativa correta seria a letra A. Perfeito? Deixa eu ver o intransitivo. Quero. Quem quer, quer alguma coisa. Quem responde, responde alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Lembra que sempre quando eu falo desse alguma coisa, é porque é o complemento exigido pelo verbo. Vamos para a nossa próxima questão. Leia as seguintes frases com bastante atenção. O atleta marcou uma cesta de três pontos. Ela fez o exercício de matemática com calma. Saiu com os amigos. O noticiário só falava sobre política. Morreu solitário. Precisamos, então, aqui dizer, né? Se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Diz aqui, nas frases 1 e 2, os verbos destacados são transitivos. Qual é a nossa frase 1? O atleta marcou. Quem marca, marca alguma coisa. O que foi marcado? Uma cesta de três pontos. Então, a gente entende que é um verbo transitivo. Ela fez o exercício de matemática com calma. Quem faz, faz alguma coisa. O verbo também é transitivo. Portanto, essa alternativa, ela é verdadeira. Nas frases 3 e 4, os verbos destacados são transitivos. Observa lá. 3 e 4. Saiu com os amigos. Gente, o verbo sair, ele é intransitivo. O com os amigos é uma locução adverbial de companhia. Quem sai, sai. Se ele vai para algum lugar, se ele vai com alguém, é a informação circunstancial que a gente tem trabalhado até o momento. Então, nós já temos que essa alternativa, ela é errada. Mas vamos para a questão de... De questão não. Vamos para a quarta oração. O noticiário só falava sobre política. Quem fala, fala sobre alguma coisa, né? Então, aqui, de fato, a gente teria um verbo transitivo. Letra B, portanto, é falso. Nós temos, então, a letra A como verdadeira e a letra B como falso. Nas frases 4 e 5, os verbos destacados são intransitivos. 4 e 5 são intransitivos. Não. Na 4, nós temos um verbo transitivo. E na 5, nós temos um verbo intransitivo. Letra D. Nas frases 3 e 4, os verbos destacados são intransitivos. 3, saiu... 3 e 4, não, desculpa. Nas frases 3 e 5, os verbos destacados são intransitivos. Então, 3, saiu com os amigos. Nós já chegamos à conclusão, sim, de que ele é intransitivo. E 5, morreu solitário. Já conversamos também sobre esse verbo, que solitário é o modo como ele morreu. Portanto, não é complemento. E aí, a gente tem intransitivo também. Portanto, a última alternativa é verdadeira. Próxima questão. Em qual das frases a seguir, o termo destacado corresponde a um verbo transitivo? Acredito que a primeira, né, a gente já observa que é a correta. Porque quem tem, tem alguma coisa. Então, ele tem ideias loucas. É um verbo transitivo. Letra B. Um vento forte soprava sobre a cidade. Sobre a cidade é uma locução adverbial que está indicando lugar. Portanto, não é complemento obrigatório desse verbo. O vento forte soprava, simplesmente. Não precisa de nenhuma outra informação para completar o sentido dele. O mar morria na praia. Olha o verbo morrer mais uma vez. O que nós temos depois dele é uma locução de lugar. Portanto, o verbo morrer é intransitivo. Não é correta a alternativa. Ele acordou de bom humor. Verbo acordar também tem o seu sentido completo em si. Não precisa da informação do modo como foi acordado, né, como se acordou. Portanto, a questão A é a correta. Vamos seguindo. Próxima questão. Assinale todas as opções em que há somente verbos transitivos. Transitivos. É mais de uma, então, alternativa aqui. As opções. Chegou o dia da apresentação do trabalho de português. Vocês se lembram que eu coloquei uma frase parecida dessa na avaliação? Gerou aí uma certa, né, confusão? Por quê? Porque você não chegou, de fato, a observar a estrutura básica da oração. E compreender que essa estrutura aqui está na ordem direta. Então, eu tenho primeiro o predicado e depois eu tenho o meu sujeito. É como se eu dissesse que o dia da apresentação do trabalho de português chegou. O verbo chegar aqui não exige complemento, portanto, ele não é transitivo, ele é intransitivo. Beleza? Essa alternativa não é a correta porque o que a gente está buscando aqui compreender é o verbo transitivo. Choveu a noite toda. Verbo chover, fenômeno da natureza, expressa, então, na verdade, ele não precisa de nenhum complemento, não é a alternativa correta. Eu pensei que não conseguiria. Quem pensa, pensa em algo, pensa em alguma coisa, portanto, o que não conseguiria é complemento desse verbo. Temos, então, o verbo transitivo, você marca como correta. Você tirou uma nota melhor que a minha. Quem tira, tira alguma coisa. Está aqui, uma nota melhor que a minha. Portanto, complemento do verbo e ele é, então, o verbo transitivo. Marque também como correta. O Pedro sumiu na hora do almoço. Quem some, some. O horário em que ele sumiu não nos interessa. Verbo intransitivo. Portanto, se a nossa questão está pedindo somente os verbos transitivos, você marca a letra C e D como as corretas. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Qual das frases a seguir apresenta verbo transitivo? Marina pratica natação. Quem pratica, pratica alguma coisa. Natação é praticada, então, por Marina. Temos aqui a letra A como verbo transitivo. Marque lá como correta. Na verdade, está solicitando que a gente marque apenas uma. Qual das? Então, a gente observa que a letra A já é a nossa resposta, mas vamos aqui verificar as demais. Ela já amou demais. Quem ama, ama nesse contexto. Então, demais é só informação de intensidade. Todos viajaram na semana passada. Quem viaja, viaja. Verbo intransitivo. Já corri por duas horas. Quem corre, corre. O tempo não nos interessa. Verbo intransitivo também. O paciente respira sem dificuldade. Quem respira, respira. O modo como ele respira ou deixa de respirar não interessa aqui pra gente. Tranquilo? Então, a única alternativa correta mesmo é a letra A. Vamos para a próxima questão? Identifique a frase em que a forma verbal destacada corresponde a verbo intransitivo. Verbo intransitivo, recordando, é aquele verbo que não precisa de complemento. Letra A. Depois de dois dias viajando, o menino voltou. Ponto. Verbo intransitivo. Ele simplesmente voltou. Não precisa de complemento nenhum para esse verbo. Eu sempre como frutas de sobremesa. Quem come, come alguma coisa. É verbo transitivo, então você não marca. Tá? Que a questão está pedindo somente verbo intransitivo. Meu irmão ganhou o campeonato de robótica. Quem ganha, ganha alguma coisa. Verbo transitivo aqui. Você não marca também. O jogador perdeu a chance de marcar um gol. Quem perde, perde alguma coisa. Não marca porque o verbo é transitivo e a questão pede intransitivo. Algumas crianças acreditam em Papai Noel. Então, você observa que quem acredita, acredita em alguma coisa, em alguém. E, portanto, o verbo aqui é transitivo. A questão é a letra A como correta. Está bem? Indo, então, para a nossa próxima questão, nós temos aqui o seguinte. Identifique a única alternativa cuja classificação da transitividade do verbo está incorreta. Vamos, então, observar os verbos e sua transitividade. Letra A. Ela participou de um festival de música. Quem participa, participa de alguma coisa. Então, nós temos aqui o complemento verbal. Verbo transitivo. Alternativa correta. Então, nós não vamos marcar. A costureira já pagou a conta. Nós temos... Na verdade, uma pergunta, né? A costureira já pagou a conta. Quem paga, paga alguma coisa. Mas o nosso verbo também é transitivo, portanto, nós temos aqui uma alternativa que apresenta a transitividade correta do verbo. Então, nós não vamos marcar. Letra C. Os leões rugiam bem alto. Diz, então, que é um verbo transitivo. O verbo rugir, nesse caso, nesse contexto, não é um verbo transitivo. Porque as informações que tem após o verbo tratam de circunstâncias, não é? Então, aqui, intensidade e modo como ele rugia. Então, a gente tem essa alternativa como a que deve ser marcada. Que apresenta, então, a transitividade do verbo incorreta. Estrondavam trovões a cada minuto. Diz que o verbo é um verbo intransitivo. Observemos, então, que trovões estrondavam a cada minuto. O tempo em que ele estrondava não nos interessa. Tá bem? Temos, então, aqui o verbo estrondar como um verbo intransitivo. Letra E. As orquídeas gostam de ambientes úmidos e quentes. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesse caso, o verbo também é um verbo transitivo. Não há nenhum problema quanto à classificação dele. A nossa alternativa, que é a correta, né? Que apresenta a transitividade incorreta, é a letra C. Beleza? Vamos, então, para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão vai tratar de sujeito. Então, vamos observá-la e fazer a classificação desse sujeito. Veja. Filho, já deixei seu café pronto na mesa. O sujeito é. Filho, café, mesa, eu, seu. Eu peço que você me acompanhe aqui na lousa para a gente verificar a análise dessa oração. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui. Filho. Já deixei. Seu café. Pronto. Na mesa. Vamos identificar o nosso verbo? É o verbo deixar. Então, deixei aqui. Observe que esse verbo, por conta da terminação dele, nós conseguimos dizer que faz parte da primeira pessoa do singular, que corresponde ao pronome do caso reto, eu. Eu deixei. Tenho certeza que você pode ter se confundido, ou imediatamente ter dito o seguinte, bom, o sujeito é filho porque ele aparece aqui no início da oração. Mas não é assim que funciona. Lembra que eu preciso primeiro entender o meu verbo, buscar saber em que pessoa ele está, para só então dizer algo a respeito do meu sujeito. Então, o meu verbo, ele está aqui em primeira pessoa do singular, que corresponde ao pronome eu. Filho não poderia, então, ser o nosso sujeito. E aí eu já apresento uma nova classificaçãozinha para a gente, que é o vocativo. Vocativo, sintaticamente falando, é um termo que você se utiliza para chamar, para evocar alguém. Então, a mãe aqui se refere ao filho, a mãe ou o pai, né, não sabemos. Se refere ao filho, chamando-o, e logo em seguida dá a informação de que ele ou ela, né, deixou o café pronto na mesa, beleza? Então, eu deixei verbo conjugado na primeira pessoa do singular. Portanto, o teu sujeito é um sujeito oculto. Tranquilo? Vamos aqui observar que a questão, a alternativa correta é a letra D, tá bem? Vamos, então, para a nossa próxima questão, que pede a classificação de sujeito simples e sujeito composto. É importante a gente recapitular esse conceito. O sujeito simples é quando nós temos apenas um núcleo, independentemente da quantidade de determinantes que acompanham esse núcleo. E o sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos, ou mais. É importante aí que a gente não se confunda com um sujeito no singular e um sujeito no plural. Se eu dissesse que os meninos chegaram agora, os meninos é o nosso sujeito e ele seria um sujeito simples porque tem um único núcleo que é meninos, não é? Às vezes a gente faz a confusão porque entende o seguinte, bom, meninos é plural, portanto, o sujeito é composto porque é mais de um, negativo. É preciso entender dentro dessa estrutura os meninos que meninos atua como núcleo. Então vamos observar aqui as nossas orações e dizer se o nosso sujeito é sujeito simples ou composto. Veja o seguinte, pequenos seixos brancos cobriam a terra dos vasos. O que que cobria a terra dos vasos, gente? Pequenos seixos brancos. Então o nosso sujeito, pequenos seixos brancos, e o nosso predicado cobriam a terra dos vasos. E aí, simples ou composto? Perfeito. Você que disse que é simples, muito bem. Por que você considera o substantivo, né? Seixos como núcleo desse sintagma que funciona como sujeito e as palavras que estão acompanhando como determinante, que são aí adjetivos pequenos e depois brancos. Então o nosso sujeito aqui é sujeito simples. Letra B, ou melhor, né? Nossa segunda frase, nossa segunda oração. Pais ansiosos e alguns professores liam as listas dos aprovados no teste de seleção. Pais ansiosos e alguns professores constituem o nosso sujeito. E eu consigo dizer que esse sujeito é composto porque entendo que pais, substantivo, e professores também, substantivo, são núcleos desse sintagma nominal atuando como sujeito. Em seguida, mudas de flores, regador e paz ficaram sobre os canteiros da escola. Observe, mais uma vez, nosso sujeito composto. Mudas de flores, regador e paz. Mudas núcleo, regador núcleo, paz núcleo. Nosso sujeito, então, constituído por três núcleos e se classifica como sujeito composto. Permaneceram quietos os rapazes durante a exibição do programa na TV. Cadê o nosso sujeito? A ordem aqui que se apresenta é uma ordem indireta. Portanto, eu identifico o verbo e pergunto a ele. Quem que permaneceu quieto? Os rapazes. Pronto, identifiquei o meu sujeito. Eu tenho um sujeito, então, que é simples, porque tem um único núcleo. O que tem ao lado dele, os, é o determinante artigo definido. Beleza? Sujeito, então, simples. Próxima frase. O quarto da menina recendia a flor de jasmin. O quarto da menina é o nosso sujeito. Quarto como núcleo da menina, locução adjetiva, qualifica quarto e ou é o nosso determinante artigo, então, é definido. Nossa última oração. Estavam rasgadas a camiseta azul e a bermuda branca. O que que estava rasgado? A camiseta azul e a bermuda branca. Classificamos, então, esse sujeito como composto, porque temos dois núcleos. O primeiro núcleo, camiseta, e o segundo núcleo, bermuda. Tranquilo? Vamos, então, a nossa próxima questão, que vai tratar também sobre a classificação do sujeito. Observe, identifique as orações que apresentam sujeito oculto. Recapitulando, então, o nosso conceito de sujeito oculto, é aquele que, embora não apareça expresso na oração, eu consigo identificar a partir da terminação verbal. Esse sujeito oculto recebe outros nomes também. Podemos dizer que ele é desinencial, que ele é elíptico, que ele é subentendido. Lembram lá da atividade de revisão para a primeira avaliação que nós fizemos? E aí vocês ficaram se perguntando, mas, professor, o que é um sujeito subentendido? É o mesmo sujeito oculto, tá bem? Vamos, então, aqui observar. São as orações, portanto, mais de uma. Derramei café na blusa. Eu consigo identificar qual é esse sujeito? Sim, a partir da terminação do verbo. Esse verbo indica, então, que o meu sujeito está oculto e é eu. Então, nós temos aqui a primeira alternativa como correta. As árvores balançam ao vento. Veja, não é um sujeito oculto. O sujeito, ele é simples porque ele está aqui expresso na oração. Então, você não marca. Marca somente a letra A até o momento. Gorgeiam os pássaros nas árvores. Quem é que gorgeia os pássaros nas árvores? Portanto, aqui a gente não tem sujeito oculto também. O nosso sujeito, ele é simples porque tem apenas um núcleo que é pássaros. Sabemos tudo sobre aquele acontecimento. Quem é que sabe tudo sobre o acontecimento? Nós. A partir da terminação verbal, mos, é possível a gente dizer que aqui temos primeira pessoa do plural. Nós sabemos. Portanto, é um sujeito oculto e eu peço que você assinale aí no seu material. És muito lindo. Observa o verbo. É o verbo ser. Conjugado aqui em segunda pessoa. Não aparece o sujeito. Portanto, eu consigo identificar que ele existe pelo verbo que é tu. Oculto também. Então, você assinala como alternativas corretas. Letra A, letra B e letra E. Vamos para a próxima questão. Então, identifique a oração que apresenta sujeito indeterminado. Vamos recapitular também o conceito de sujeito indeterminado. Tá bem? O sujeito indeterminado, ele acontece quando eu não consigo determinar, porque eu não tenho contexto que me leva a dizer que foi determinada pessoa gramatical que executou a ação. Por exemplo, se eu dissesse, gritaram no corredor, você ia me perguntar, quem gritou, professor? Veja, por conta dessa terminação verbal, você não consegue dizer quem gritou, tampouco eu que te dei a informação. Tranquilo? Então, o sujeito indeterminado, ele vai acontecer em duas situações. E vocês devem estar se recordando aí. A primeira situação é quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, sem que tenha havido referência a um sujeito antes. É o caso do gritaram no corredor. Não conseguimos definir, determinar qual é esse sujeito. E pode acontecer também, quando o verbo estiver conjugado na terceira pessoa do singular, mais a partícula C que indica aí a indeterminação desse sujeito, tá bem? Então, a gente observa aqui as alternativas e assinala. Esperamos horas por ela. Temos um sujeito indeterminado aqui? Espero que você tenha dito que não, porque conseguimos determinar esse sujeito a partir da terminação verbal, que é o moço. Então, nós esperamos. Esse sujeito, ele não é indeterminado, ele é oculto. Foliei muitas páginas daquele livro. Mais uma vez, o nosso sujeito aqui é oculto, porque a determinação do verbo, né? A determinação não, a terminação do verbo, me ajuda a dizer que diz respeito a eu. Portanto, sujeito oculto. Precisam ser pintadas essas janelas. E aí você poderia dizer assim, professor, o senhor disse há pouco que a gente consegue dizer que um sujeito é indeterminado quando há um verbo conjugado na terceira pessoa do plural. É, mas eu não disse só isso. Eu disse que a gente precisa ter esse verbo conjugado na terceira pessoa do plural e não ter havido referência a nenhum sujeito. Além disso, é importante também a gente entender a estrutura da oração. Não é eu identificar de cara o verbo na terceira pessoa do plural e dizer que ele é indeterminado. Observe que essa oração está na ordem indireta, portanto, o meu verbo aparece primeiro e o meu sujeito aparece por último. O que é que precisa ser pintado? Essas janelas. Portanto, aqui o nosso sujeito, ele é simples. Ele não é um sujeito indeterminado, ok? Eles querem saber de tudo. Mais uma vez, temos um sujeito simples por conta de que eles é o núcleo. Tranquilo? Assaltaram a casa da vizinha. Muito bem. Aqui sim, nós temos um sujeito indeterminado. Você consegue dizer quem assaltou a casa da vizinha? Não. Então, temos aqui o verbo conjugado na terceira pessoa do plural e não houve em nenhum momento referência a um sujeito, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Entende-se por sujeito indeterminado aquele que. Lembre-se lá do que eu falei há pouco e agora a gente vai arquitetar, estruturar aqui o conceito. Não pode ser identificado na oração. E aí, o que vocês acham? O sujeito, ele não pode ser identificado na oração. Muito bem, né? A gente não consegue dizer quem praticou a ação. Pode ser identificado pela terminação do verbo. Negativo, o sujeito indeterminado, ele não é dito pela terminação do verbo, porque nós já entendemos que para saber que aquele, na verdade, para nós sabermos que o sujeito daquela forma verbal conjugada na terceira pessoa, precisávamos aí ter tido uma informação antes. Ao se fazer a pergunta para o verbo, identifica-se que não existe o sujeito. Opa! O sujeito, ele existe. Ele só é indeterminado. Lembre-se sempre disso. Não podemos dizer que o sujeito, ele é inexistente. Aí é uma outra situação. Ele existe, só que nós não conseguimos identificá-lo dentro da oração. Não se pode determinar exatamente quem ou o que, porque aparece com o verbo na terceira pessoa. Perfeito. É semelhante ao sujeito oculto, podendo ser determinado pelo verbo. Negativo, né? Então, aí a gente tem a conceituação, o conceito do sujeito indeterminado. Vamos para a nossa próxima questão. Assinale o item em que o sujeito foi corretamente classificado. Está tocando o telefone. É uma oração sem sujeito? Negativo. O que que está tocando? O telefone. Portanto, sujeito simples. Hoje fez muito calor. É sujeito simples, gente? Você consegue identificar esse sujeito? Não. Nós temos aqui uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Os professores e seus auxiliares me ajudaram muito. Sujeito simples? Negativo. Negativo porque nós temos aqui professores e auxiliares como núcleo do nosso sujeito. Portanto, o sujeito, ele é composto. Tenho mais de um núcleo. Fizeram silêncio. Sujeito oculto? Não. Lembra do que falamos sobre sujeito indeterminado? Terceira pessoa do plural e não temos aqui nenhum contexto para dizermos quem foi que fez silêncio. Portanto, está aqui errado. Só restaram algumas fofocas sobre o caso. Dizemos, então, que esse sujeito é simples. Resta a gente identificar na frase. O que que resta? Algumas fofocas sobre o caso. Então, algumas fofocas sobre o caso é o nosso sujeito. Fofocas é o nosso núcleo. Único núcleo. Tá bem? E, portanto, é um sujeito simples. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Tenham feito aí anotações, correções do seu material. Até a próxima aula de resolução de atividades. Tchau, tchau. Obrigado.